Bom galera, eu vou falar um pouquinho aí sobre um vídeo que o Marcelo Brigadeiro fez aí esses dias, se não me engano faz três ou quatro dias, um vídeo falando sobre o Renato Cariani, né, sobre essa situação do Cariani tá fazendo publicidade de cassino, de site de apostas e o Brigadeiro deu a sua opinião, uma opinião muito sincera como sempre, né, o Marcelo Brigadeiro é um canal que eu assisto bastante e gosto bastante do trabalho dele, caso ele esteja assistindo esse vídeo, um grande abraço e muito legal mesmo, o conteúdo é um dos canais que eu mais assisto aqui no YouTube, mas eu acho que ele deu uma declaração que eu já não concordo sobre o Cariani, né, eu já treinei há muitos anos, fazia musculação há muito tempo, é lógico que esse vídeo não tem nada a ver com bodybuilder e nem com arte marcial, passa longe disso, hoje eu não gosto mais de musculação que nem antes, eu só faço raramente pra poder fortalecer, hoje o foco é atividade ao ar livre, é uma arte marcial, né, um exercício mais ao ar livre, uma coisa mais sem pesos, e nessa rixa, né, entre Marcelo Brigadeiro e Cariani, além do MMA e do bodybuilder, que nem o pessoal fala, o problema aí é a declaração do Marcelo Brigadeiro, que no fundo o Marcelo Brigadeiro tem muita razão, é lógico que aposta, esse vício de aposta é uma coisa que faz muito mal pro ser humano, isso aí é fato, isso aí não, acho que nenhuma, você não precisa nem ser muito inteligente pra saber que aposta não leva você a lugar nenhum e que, é assim, não vou falar que é impossível, mas a aposta esportiva, ela tem a mínima da mínima chance de você ficar rico, porque é muito difícil você acertar, se hoje você pegar aí 20 palpites e jogar aí 20 jogos, vai colocar 10 reais em cada jogo, apostar 200 pau, dificilmente você vai ficar, é, você vai ganhar muito dinheiro em cima desses 200 reais, você pode até ganhar hoje, vai, 250, ganhar 50 pau de lucro e depois amanhã você joga 200 e ganha 180 e perde 20 e assim vai indo, vai ser um dia após o outro, sempre vai ter um azarão, sempre vai ter um jogo, vai, do, do, do Barcelona contra o Malmo da Suécia, uma hora o Malmo pode empatar, pode vencer o Barcelona e pode quebrar a sua banca, então, é lógico que a aposta esportiva é um negócio que não é legal, na minha opinião, não é uma coisa legal, mas eu acho que tá errado também o Marcelo Brigadeiro criticar o cariano, eu vou explicar o porquê, primeiramente é o seguinte, em primeiro lugar, a aposta esportiva, cassino, é uma coisa, é uma modalidade que só pode, é, jogar, só pode participar maiores de 18 anos, quando você tem mais de 18 anos, você tem a responsabilidade de responder pelos seus próprios atos, beleza? se você hoje matar alguém, você vai ser preso, se você roubar alguém, você vai ser preso, na maioria dos casos, né? tem pessoas que conseguem, é, através da justiça brasileira, sair fora, mas a tendência é que você vá pra cadeia, e a mesma, e a aposta esportiva, como o cigarro e a bebida, você tem a liberdade de usar a hora que quiser, mas você também tem que responder pelos atos que você comete, então se você beber hoje e dirigir e matar alguém ou fazer alguma coisa, você vai ser preso, então a bebida tá aí, qualquer lugar, se hoje você sair agora aqui, ó, vou lá na praia lá, vou dar um rolê lá na ponta da praia ali, vou dar um rolê, vou dar uma volta, vou parar num barzinho, vou ali no Tertulha ali, pra quem é de Santos sabe o que eu tô falando, Tertulha, né? vou ali no bar Toninho, vou tomar uma cerveja, uma breja gelada, porque daqui eu odeio bebida alcoólica, graças a Deus, né? Álcool não faz parte da minha vida, nem álcool, nem cigarro, graças a Deus mesmo, mas quem bebe o problema é seu, sabe que o caixão de madeira, o paletó de madeira tá chegando cada vez mais perto de você, né? por causa da sua cachaçaiada, então o paletó de madeira te espera, mas vamos lá, você pode beber à vontade, pode fazer o que você bem entender, você pode beber, você pode tomar cachaçinha, você pode tomar um rum, você pode tomar um licor, você pode fumar cigarro, você pode fumar seu, sei lá, seu Hotman, você pode fumar seu Chesterfield, você pode fumar seu Camel, pode fumar qualquer cigarro que você quiser aí à vontade, mas é o seguinte, meu amigo, você vai se prejudicar com isso, sua saúde vai pro Beleléu, o paletó de madeira tá chegando cada vez mais próximo e você já tem que tá preparado pra poder vazar dessa existência, e a aposta esportiva é a mesma coisa, você joga se você quiser, se hoje eu quiser fazer uma fezinha ali no Flamengo, Flamengo vai jogar hoje, pai, eu aposto no Flamengo, Flamengo vai lá, ganha legal, ganhou trocado, perdeu, acabou, legal, joguei um real, joguei dois reais, tá tudo beleza, mas você joga a sua casa achando que você vai ganhar dinheiro fácil, investindo na sua casa, você vai lá perto da sua casa, aí você se dá mal, então se for uma proibir a aposta esportiva, que nem o Marcelo Brigadeiro sugeriu, tem que proibir o cigarro, tem que proibir a bebida alcoólica, tem que proibir uma série de coisas, e aí vai proibir? Então o que o Marcelo Brigadeiro falou é uma coisa que tem verdade, ao fundo tem verdade, mas acaba sendo uma coisa também fora da realidade, porque não vai ser proibido, e não tem que ficar culpando as casas de apostas, então o Marcelo Brigadeiro errou, na minha opinião, nessa história, como o Marcelo Brigadeiro e o Nando Moura também falaram sobre isso já há um tempo atrás, então eles erraram nisso, é lógico que eles fizeram esse vídeo para poder ter visualização, chamar atenção, é um conteúdo interessante, eles estão certos, não estou falando que eles estão errados, eu acho que não, o Marcelo Brigadeiro está certíssimo, a aposta esportiva é um dinheiro maldito, que nem ele falou, é verdade mesmo, também ele falou que não faria merchan para esse site de aposta, eu também acredito que não, eu não vou falar que é impossível, mas até porque eu acho que até poderia fazer, porque eu não vejo problema nenhum, né, porque se eu não fizer, alguém vai fazer esse marketing para a casa de aposta, e joga quem quer, meu amigo, então para de ficar culpando, né, culpando quem faz a casa de aposta, porque ninguém obriga você, ninguém coloca uma arma na sua cabeça para você jogar, joga quem quiser, então se você joga, é porque você tem a cabeça fraca, então ninguém tem culpa da sua cabeça fraca, se você não está afim de estudar, você não tem que botar a culpa no governo, tem que botar a culpa na pessoa que é irresponsável, que é preguiçosa, que é vagabunda, que não quer trabalhar, que não quer estudar, que não quer se aprimorar, e quer dinheiro no mole, quer tirar fotinho na internet, e quer vender fotinho, né, fotinho mais 18, aí depois não reclama das consequências, então é assim que funciona, então você tem que tomar muito cuidado com o que você faz, e a pós-suportiva é isso, tem gente que perde, sei lá, 50 mil, 100 mil reais, porque acredita que, ah, vai ter um jogo hoje do Flamengo contra o Bolívar, por exemplo, nem sei se vai ser hoje, vai ser amanhã, sei lá, aí o Flamengo vai lá e vai jogar contra o Bolívar, na Bolívia, ah, eu vou apostar, sei lá, na vitória do Flamengo, vai ganhar de novo, beleza, aí vai lá, o jogo termina 1x1, aí o cara às vezes postou 10 mil reais, perdeu 10 mil reais, às vezes 10 mil reais ele poderia investir em alguma coisa mais inteligente, então o cara, cabeça fraca, quer ganhar dinheiro no mole, então não tem que colocar a culpa na casa de apostas, na casa de apostas não tem culpa, o governo libera, você pode jogar, e eu acho que tem mais é que ser liberado mesmo, não vejo problema nenhum, porque se for para proibir a casa de apostas, tanto cassino, que é pior ainda, mas tem louco para tudo, tem burro para tudo, e joga quem quiser, que se dane, tem que proibir a cerveja, tem que proibir o conhaquizinho, tem que proibir a caipirinha, os gringos também, chegou no Brasil, não pode beber, não pode fumar, não pode isso, não pode aquilo, não pode jogar também, então é assim que funciona, então acho que o Marcelo Brigadeiro errou por um lado, acertou pelo outro, é lógico que a aposta esportiva é uma porcaria, mas joga quem quer, sempre vai ter um otário para perder o dinheiro para a casa de aposta, e aí é problema de cada um, beleza? Então dê minha opinião bem sincera sobre esse assunto, tá? Se você gostou legal, se você não gostou também legal do mesmo jeito, e é isso aí, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, e até a próxima, valeu!